Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, começando um novo servidor aqui, né tropa? Segunda-feira, né platinosa? Que amanhã eu posto um vídeo pra vocês, galera. Na parte da manhã, o porquê que eu quentei do outro servidor lá, tá galera? Mas enfim, galera, você tem que saber que não foi só um motivo, tá? Foi vários e vários motivos e também era final de semana, né galera? Foi mais um dos motivos, né? Foi platina. Mas se eu gosto de dar uma base de madeira aqui, galera, se eu consigo matar esse cara, eu raio dessa base. Tome. Mas deve ficar com tempo... Ah não, mas não vai ter tempo de cama não, galera. Bom, tem um outro dormindo ali, né tropa? Ué, parece que o cara não tem cama aqui não, galera. Não tem cama não. Ó, só tem uma cama, ó. E tem um cara dormindo lá. A cama vai ser do outro cara. Meu, ah, vai tomar o famoso. Meu Deus, você fez a pior burrada da sua vida, Patinovski. Ó, tá quebrando, galera. Lembrando, tropa, hoje tem live 8 horas da noite lá no outro canal do YouTube, tá tropa? Lembrando que é PlayAlphaLives o nome do canal, tá bom? Meu Deus, olha isso, tropa. Acabei de entrar no servidor, Patinovski. Acabei de entrar, galera. Entrei meio atrasado no servidor. Olha aqui, até cartão roxo. Meu Deus do céu. É o melhor início do servidor, galera. Olha isso. Muito obrigado. Ó, o cara voltou. Não acho não mesmo não, hein. Fosso mesmo já tinha entrado na base, né tropa? Beleza, vai me dar o luxo, me dar o luxo. Ah, achei que ele teria uma roupa completa de osso, galera. Demorou morrer. Não, acho que não tem mais nada aqui não, hein. Vambora. Acelera, vem. Perna pra quem tem. Oi, Patino. Vem aqui no alfa, vem. Só tem uma crossbow aqui, galera. Mas só tem uma munição. Dá pra assustar ele, vem. Vem, Patino, vem. Meu Deus, tô mais lagado que ele. Eu não sei se é eu que tô lagado ou é ele que tá lagado. Olha ele aí. Ah, ainda errei o tiro, galera. E ferrou. Vamos embora daqui. Dá pra assustar ele, galera. Será que ele volta? Aí, voltou, voltou. Acelera, vem. Acelera. Vai lá, Patino. Vai salvar. Corre, Patino. Vai salvar o luxo da sua base lá. Vai salvar só as paredes de madeira aqui. Não tem mais nada lá dentro, Patino. Ô, meu Deus do céu. E tinha pedra no gabinete, ó. Por que que não pôr base? Por isso que eu falo, galera. Os Patinos não usam a cabeça. Upa, base, Patino. Não deixa a base de madeira se você tem pedra dentro da base. Ou então deixa a base de pedra se você tem ferro queimando na forja, Patino. Upa, base. Pelo menos onde tá o gabinete ali. Pelo amor de Deus, Patino. Mas enfim, galera. Comenta aí no vídeo como que foi o seu final de semana, velho. Final de semana do Alpha quase não lembro de muita coisa, né, tropa? Enfim. Foi um final de semana muito bom, galera. Muito bom mesmo. É uma coisa que eu sempre falo pra vocês, né, galera. Chegou o final de semana, Patino. Esquece o last. Esquece qualquer jogo, Patino. Vai se divertir. Vai curtir o final de semana, Patino. Galera, lembrando vocês, tá? Que esse aqui é o servidor que eu vou jogar em duo, tá? No próximo server, a gente já vai... Na verdade, o servidor aqui a gente já vai jogar em squad, se não me engano, tropa. Mas eu vou fazer uma base pequenininha aqui, galera. É um jarvãozinho que eu tô usando, tá? Parede dupla e porta dupla também, tá, galera? E também teto dupla, tá? Eu vou deixar ele com a senha, tá, galera? Pra quem quiser salvar. Lembrando, tropa. Base parede dupla ou teto dupla, você não consegue mais colocar no chão, tá? Você consegue salvar no blueprint, só que você não consegue colocar ela no chão, tá, galera? Aqui eu salvei ela desse jeito, tropa. Tá vendo? Eu salvei ela desse jeito no blueprint. E eu vou colocar a senha 0000, tá, tropa? Então pra quem quiser colocar ela lá, ó. Aqui, eu vou salvar ela aqui escrito Alpha, tá, tropa? É só entrar no perfil do Alpha aí, galera. Copia o ID, coloca lá na... Pra procurar. Entra lá no meu perfil e vai estar a base aqui. Só as fundação e esse quadradinho, tá, galera? Um jarvãozinho pra você entrar no servidor e colocar no chão, tá, tropa? Lembrando, se eu não me engano, você gasta um cupom comercial, tá, galera? Aqui, ó. Ela fica desse jeito, ó. Só a parede... A... Fundação aí. Parede dupla, né, galera? Fundação dupla. Tudo já certinho, bonitinho. Você não gasta aquele tempo todo ali no início do servidor, né, galera? Você gasta a vez ali 40, 50 minutos. Talvez uma hora só pra fazer essas fundações aí, galera. Porque demora um pouquinho, tá? Talvez você tá fazendo ali do nada, chega um cara pra te... Pra te perturbar ali, acaba te matando. Você tá sem cama ainda. Enfim, isso acaba demorando, né, galera? Talvez o cara coloca a fundação, quebra todas as fundações na parede dupla que você fez. Mas tem que fazer tudo de novo, né, galera? E acaba gastando bastante tempo. Então eu já salvei ela desse jeito. Eu chego, entra no servidor, já coloco no chão. Já... Coloca ali, faça aquela missãozinha, né, galera? Onde você pega os dois cadeados. Já coloca nas duas portas principais e pronto, galera. Acabou. Ninguém mais rápido, tá? Então esse é o jarvãozinho que eu tô usando, tá, tropa? Lembrando que esse servidor aqui, se eu for jogar em dupla, eu vou usar esse jarvão como base, tá, galera? Não vou fazer base grande mais. Até porque é um servidor blod, tá, galera? E como eu falei pra vocês, hoje em dia não compensa mais você fazer aquela base gigantesca. Mesmo que seja pra squad, pra clã. Porque você faz aquela base grandona, né, galera? De nada ali, enche de hack no servidor. Você vai ver a esquita do servidor. E aí você perdeu ali 2, 3 dias farmando de bobeira, né, galera? Pra poder upar a base. Uma base dessa aqui, galera. Você vai gastar aí em torno de 20k de pedra pra você upar, galera. E 16 ou 14k de ferro pra você upar ela. Então você vai fazer isso aí em coisa de 20 minutos, tropa? Imagina você entrar no servidor 20 minutos e sua base tá full. Ah, mas isso não é uma base, é um jarvão, mano. Pra mim é uma base, Pratinovice. Pode ter certeza que aqui dentro eu vou guardar o meu loot e o loot da sua base também, Pratinovice. Porque eu vou te raidar, bem. Enquanto você fica lá farmando pra fazer sua base gigantesca, pensando que vai segurar raid, eu faço meu jarvãozinho bem pequenininho. E eu upo ela rapidinho e do nada já tô ali farmando pra raidar, né? Enquanto você tá farmando pra upar a sua base, eu tô farmando pra raidar a sua base. Aí antes de você terminar de queimar o loot pra você, upa, eu já tô raidando você, Pratinovice. Então eu já vou guardar todo o seu loot na minha base, tá dão? Então é uma estratégia, galera, que eu tô usando agora, que eu sempre falo pra vocês, tá, tropa? Tô usando só jarvão. Às vezes eu espalho bastante, às vezes eu espalho em 3, 4 jarvão pelo servidor, tropa. Se eu entro na outra conta, eu salvo, às vezes, 5, 6 jarvãs, tá? Aí eu entro na outra conta, tá, tropa? Por causa do limite do gabinete. Mas é uma estratégia muito boa, galera. É nessa infestação de hack agora aí, é a melhor coisa que você faz, galera. Encher de jarvão pelo mapa. Se você raidar um, você tem o loot do outro. Então você vai dividindo o loot, galera. Conforme você vai raidando, você vai dividindo o loot. Aí o jarvão que você mais fica online nele, você pega e coloca o loot de raid. Essas coisas do loot mais importante, tá, galera? Loot de PVP, esse tipo de coisa. Que é o loot que você vai estar mais sempre online, né, galera? Vai ser o jarvão mais seguro. Então você pode proteger ele também, tá? E outra coisa também, galera. Às vezes você vai fazer o jarvão, você faz o jarvão onde você vai colocar o loot mais principal ali no início do servidor. E depois você faz o outro jarvão. Quando você for colocar o outro jarvão, você coloca o spin no chão, tá, galera? Por causa de hack. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, né? Esse hack não consegue entrar pro bar da fundação, esse tipo de coisa. Eu acho que consegue sim, galera. Acho que não vai mudar muita coisa, não. Mas enfim, se você puder, né, galera? Colocar os spins no chão antes de colocar o jarvão em cima. Coloca os spins embaixo pro mês. Que se resolver alguma coisa, você já sai ganhando, né? Ó, o platinho já vai entrar aqui no servidor. Pronto, já estamos em duo. E aqui nós vamos jogar duplo, né? Nesse jarvãozinho, tá? Se entrar os platinomes, aí a gente aumenta, faz a base mesmo normal, né? Ou então faz outro jarvãozinho desse do lado. Pronto, galera. Pra quem joga em squad, né? Divide duas bases dessa aqui, galera. Dois jarvãozinhos. Dá pra você colocar oito baús lá dentro. Quer dizer, oito, nove, dez. Dá pra você colocar doze baús lá dentro, galera. Oito baús pra você colocar o loot de PVP, esse tipo de coisa. E outros quatro pra você colocar loot de raid, galera. Loot de farm, né? Pra você farmar. O loot que você já farmou. É... Peças, essas coisas, velho. Dá pra você colocar todo o loot ali, tá? Não vai faltar espaço, tá, tropa? Bom, galera. Que eu tô com um cartãozinho roxo, né? Aquele que eu peguei da base dos platinomes. Vou mostrar pra vocês também uma outra estratégia, galera. Que eu uso. Vocês podem ver que eu tô sem arma nenhuma, né, galera. Início do servidor. Ó, tô sem arma nenhuma. Tô com um revolvinho, né, galera. Um 38. Mas isso não é arma, né, galera. Pra quem já tem um SMG, o 38 não é arma, né? Bom, mas enfim, galera. Eu vou mostrar uma estratégia pra vocês aqui. Uma coisa que eu faço pra poder não perder loot à toa, tá, tropa? É uma estratégia muito boa também, tá? Como eu falo pra você, né, galera. Conforme você estiver jogando solo, você vai sendo obrigado a criar suas próprias estratégias, tá? Você vem aqui correndo pra gente, ó. E dropa seu cartão. Principalmente aqui no caso é o cartão roxo. Que ela é muito importante, né, galera. É um loot bom. Muito bom mesmo em início do servidor. Então você tem que cuidar dele o máximo possível pra você não perder. O que eu vou fazer, galera? Dropei meu cartãozinho ali, ó. E vou lá ver se tem alguém dentro da sala primeiro, tropa. Se não tiver ninguém, aí eu venho aqui, busco meu cartão e corro lá fazer. Lembrando, galera, deixa somente o cartão, tá? Você pode esconder em qualquer lugar. Mas ali é um local que você pode vir de qualquer lado. Você não consegue achar o cartão ali, tá? Só se você souber que alguém colocou o cartão ali. Tá, como eu tô falando pra vocês, galera. O que dá pra você esconder no chão, esse tipo de coisa, é cartão e arma, tá? Que é as coisas que não ficam um saquinho no chão de luxo, galera. Se você dropar, por exemplo, o resistor ali também, ou uma máscara, vai ficar tipo um saquinho no chão, galera. De longe, o cara vê, tá? Se o cara for curioso, vai lá ver o que tem no saquinho. Às vezes vai lá e tá lá o seu cartão roxo, tá? O seu resistor, do lado tá o cartão roxo. Então o cara vai achar seu loot. Dropa somente cartão, galera. Só o cartão e arma se você tiver, tá? Munição também não dá pra dropar porque vai ficar um saquinho de loot. Aí o cara, ó. Vou contar a vontade de usar o resistor. Meter a cutelada nesse platino. Platino? Quer sentir o poder do trapuntino? Bom, eu já tinha colocado a cama lá na pia. Olha o outro platino aqui, ó. Aí você só volta lá, pega o seu cartão, galera, e faz um jovãozinho, upa pra pedra, vai lá e esconde o seu cartão. Então você volta de novo pra baixo. Ó, outro platino, meu Deus do céu. Opa! Caramba, vai distante que o platino tá me acertando. Tome, morreu com a bota. Vem, platino, vem. Pula, gazela. Pula, gazela. Tome, tomou 56. Vem, mais um, vem. Olha, acabou. Ah, não. Acabou um do seu nome, morreu. Beleza. Pula, gazela. Pula pra morte, platino, ó. Que volta pro lobby ou volta pra sua base, né? Porque aqui você não tem loot. É, pra quem veio pelado já tá bom, né? E como eu tava falando pra você, né, depois você só vai lá, pega o seu cartão e volta pra base. Então você deixa... Ó, galera. Consegui achar uma desgama do SMG aqui na caixa aqui, galera, da caixa de suprimento. Só que já dei de cara com o rato. Olha lá o infelizardo. Ai, que infeliz. Opa, parece que tem outro cara lá, galera. Tem, tem outro cara lá. Vou aproveitar e vazar aqui. Não sei se é ele que tá tirando aqui ou se é outro cara tirando nele lá, tropa. Não dei o recortante. Acho que tem alguém trocando tiro com ele, galera. Vou vazar aqui. Acelera, bem. Acelera, acelera. Acelera muito. Acelera devagar, platino, ó. Viste que perna pra quem tem. Ó, galera. O hack desgramado, ele corre muito. Ele matou o cara de lá e já tá aqui atrás de mim, ó. Toma. Tomou 15. Nossa, tomou 15 só, galera. Ferrou. Vem que ele corre muito, ó. Ele alcança a gente muito rápido. Mas tem uma outra estratégia também, galera. Tem uma outra estratégia também pra você fugir de hack, tá? Fugir de hack, é... Fugir de hack e compra, pessoal. Sempre você carrega 5k. Bom, aqui no caso é sobre o Blood ou o Fulho, tá, galera? Sempre carrega 5k de madeira na mochila e 5k de pedra. Sempre. E um gabinete já fabricado, ó. Achou um hack? Você fica olhando no repórter, né, no repórter, no arraudado de guerra. Vê quem que tá reclamando de hack. Você olha o nome dos caras. Se o cara postou só o ID, você corre lá e coloca o ID do cara pra você ver. Aqui você não upa pra pedra, tá? Espera, ó. Se você ver que o cara vai colocar a bomba ou se o cara vai ficar quebrando, aí você vai upando parede por parede. Você espera ele começar a quebrar, aí você vai lá e upa. Quando tiver vermelhinho, né? Quando tiver vermelhinho ou amarelo, você vai lá e upa a parede pra pedra. Faz o cara gastar tempo, troca. Faz o cara gastar o tempo da vida dele. Aí, galera. Já aproveita e já reporta também, ó. Acelera, bem. Já aproveita e reporta. Se mudar alguma coisa ou não, pelo menos você fez sua parte, tá? Assim como o Alpha tá fazendo a parte dele. Que pode não mudar nada, galera. Mas pelo menos a gente tá fazendo a nossa parte, né? Então, galera. Aqui o cara já saiu do report. Agora é só quebrar. Vamos quebrar o gabinete também pra não ficar mostrando a notificação de pedir no último gabinete. Aí já pega e já sai pra base. Já coloca outro gabinete pra fabricar novamente, tá? Aí, galera. Aqui a base tá praticamente toda full ferro por dentro. Já vamos começar a upar pra Steel. É uma coisa muito fácil também, galera. Dá pra você upar pra Steel pelo gabinete. Dá pra você upar pra Titânio pelo gabinete. Você vai gastar muito pouco loot, galera. Você vai gastar isso. Além de você gastar pouco loot, você vai gastar pouco tempo, né, tropa? O tempo é a vez que você fica ali farmando pra upar a base. A vez pra você... Ó, já dá pra upar a bancada. E aí, ó o Patinho aqui trocando PVP. Patinho! É que vem. Come. Come. Eu voltei aqui. Aquela hora que eu tava aqui, galera, a sala verde já tinha feito. Só que ela tava começando a respawnar. Aí eu corri lá na base, guardei o loot e já voltei aqui, né? SMG a gente não aprende, tá, galera? No caso, a gente tá jogando em duo. Provavelmente a gente vai aprender essa SMG. Mas eu jogando solo eu não aprendo a SMG, galera, no início. Eu sempre deixo, né, galera? Se eu achar uma só, eu deixo ela na base, tá? Eu não uso ela, galera. Deixo ela na base pra defender hard e esse tipo de coisa. Que distância, senhora, galera. Encheu de gente aqui agora? Ah, acho que tu vai respawnar a sala e os caras tão marcando. Opa! A muniçãozinha, ó. Tava sem munição, agora ela tem. Patinho! Quer sentir o poder da Crosbo do Alpha, Patinho? Uma vez que... Ah, flecha bem! Ah, galera, eu acho que eu vou lá participar desse PVP, viu? Opa, o Patinho tá de pistola. Ih, o Patinho ainda ficou pistolado agora. Não, não ficou pistolado não, tá vivo ainda. Mas tá de pistola e não atira, tá correndo, meu Deus do céu. Deixa eu aumentar o brilho aqui, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou participar desse PVP aí. Opa, munição aqui, ó. Morra, agora eu mato todo mundo. Oi, Patinho! Tem loot aí, bem. Ah, galera, eu não me aguento, tropa. Eu não me aguento. Eu fico coçando o dedo com vontade de trocar PVP, tropa. Vem aqui, Patinho, aviso. Vem, vem, vem. Trambultina! Opa, errei. Toma, tomou o 56, já morreu. Mas já! Calma, Patinho, ela foi só um tirinho. Vixe, errei. Cadê a munição? Cadê a munição? Não peguei. Opa! Opa, Patinho, não peguei. Machado? É isso mesmo? Tomou o 49? Vem aqui, Patinho, vem. Tome, tome, tome. O outro ali chega a estar rezando pra mim morrer, ó. Não sei se é amigo dele. Tomou? Poxa, não contou dano. Ah, mas também é um LED desse, olha isso. Toma, não contou dano de novo, mas não é possível. O Sr. W.R. agora não está contando dano também, meu Deus do céu. Toma, vem aqui, Patinho, gramado. Ah, é bastão, galera. Ficar da skin. Toma, Patinho, né? Toma. Nossa, mas também não peguei. Morreu a bosta. Ih, Patinho, por que você não correu, meu Deus do céu? Olha aí, galera, isso foi o que tinha corrido, ó, no começo, ó. Meu Deus, Patinho, ó. Você tinha tudo pra salvar seu loot, por que não foi embora, meu Deus? Olha, ele mesmo, ó, que estava com a pistola. Olha aí, ó, e é o que estava com o loot. Ah, Patinho, né, viu? Sempre fazendo platinagem, né? Sempre. Tinha tudo pra salvar o loot, mas não. Teve que voltar pra perder o loot. Mas enfim, né, Patinho, fazendo platinagem sempre. Vamos voltar pra base, guardar os loot logo. Ah, vou fazer um jabãozinho aqui, galera. Pra ficar marcando a sala, tá? Fazer aqui, colocar a cama bugada também, pra ninguém quebrar a cama. Transformei um pouquinho de pedra aqui também, dá pra poupar a pedra logo. Aí eu vou deixar o cartão verde e a resistor aqui, galera. Aí eu vou ficar marcando, assim que der uma hora, eu já volto aqui correndo de novo, já faço de novo, né? Então eu sempre vou ficar juntando, né, tropa, o máximo de cartão azul que der na base. Início de servidor, galera, não compensa muito, né, você fazer cartão roxo, esse tipo de coisa. Até porque você tem que correr muito o risco de perder o seu loot, né? Aí, agora que ficou bugada, beleza. Então vem aqui, agora, upa pra pedra, coloca um jabãozinho aqui dentro, pronto, acabou. Bom, galera, então é isso aí, tá? Amanhã continua o vídeo, vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, 8 horas da noite tem live, tá? Lá no canal de live, play alpha live no meu canal. Deixa o like, valeu!